Hoje é o dia do meu milagre Tudo o que eu necessito, o Senhor vai me entregar Tomo posse da vitória Hoje é o dia do teu milagre Hoje é o dia da tua cura Tudo o que você precisa, o Senhor vai te entregar Tomo posse da vitória O agir de Deus chegou pra você É hoje que o Senhor vai te socorrer Levante a cabeça, você vai vencer É hoje que as muralhas vão cair ao chão Contempla esse gigante, pode confiar Recebe a unção que te faz triunfar Pra tudo há um tempo, não desista não O sofrimento hoje vai chegar ao fim Só use a sua fé e tu vais conseguir É hoje, é hoje o agir de Deus É hoje, é hoje o agir de Deus Quando Ele quer fazer, ninguém pode impedir É hoje na tua vida o agir de Deus Vai adorando, que é hoje o agir de Deus Vai exaltando, que é hoje o agir de Deus Vai declarando, que é hoje o agir de Deus Recebe na tua vida o agir de Deus Vai recebendo, irmão Vai recebendo o som Recebe o renovo e a provisão Quando Ele quer fazer, ninguém pode impedir É hoje na tua vida o agir de Deus O agir de Deus chegou pra você É hoje que o Senhor vai te socorrer Levante a cabeça, você vai vencer Hoje que as muralhas vão cair ao chão Contemple esse gigante, pode confiar Recebe a unção que te faz triunfar Pra tudo há um tempo, não desista não O sofrimento hoje vai chegar ao fim Só use a sua fé e tu vai conseguir É hoje, é hoje o agir de Deus É hoje, é hoje o agir de Deus Quando Ele quer fazer, ninguém pode impedir É hoje na tua vida o agir de Deus Vai adorando, que é hoje o agir de Deus Vai exaltando, que é hoje o agir de Deus Vai declarando, que é hoje o agir de Deus Vai declarando, que é hoje o agir de Deus Recebe na tua vida o agir de Deus Vai recebendo o irmão, vai recebendo o som Recebe o renovo e a provisão Quando Ele quer fazer, ninguém pode impedir É hoje na tua vida o agir de Deus Vai adorando, que é hoje o agir de Deus Vai exaltando, que é hoje o agir de Deus Vai declarando, que é hoje o agir de Deus Recebe na tua vida o agir de Deus Vai recebendo o irmão, vai recebendo o som Recebe o renovo e a provisão Quando Ele quer fazer, ninguém pode impedir É hoje na tua vida o agir de Deus Quando Ele quer fazer, ninguém pode impedir É hoje na tua vida o agir de Deus Quando Ele quer fazer, ninguém pode impedir É hoje na tua vida o agir de Deus É hoje na tua vida o agir de Deus Legenda por Sônia Ruberti